E agora vem comigo aqui conferir as lives que vão rolar neste fim de semana. Olha, arrasta o sofá, os móveis da sala, porque você não vai dançar só se não quiser, viu? Dá uma olhada, anota aí pra não perder o que vai rolar na telinha. E pra começar a programação de lives deste fim de semana, tem samba de gafieira com Charlie Jeff. É hoje, às três horas da tarde. Um pouquinho mais tarde, às quatro horas, quem chega é a dupla da região de São José do Rio Preto, Zé Neto Cristiano. É uma live cheia de sucessos. Ainda neste sábado, o trio Conversa Ribeira apresenta a tradicional música caipira, cheia de arranjos e muito som de viola, às sete horas da noite. E pra fechar a noite de sábado, mais música pra arrastar o pé na sala, gente. A partir das oito horas da noite, tem Leonardo, Gustavo Lima, Xan de Avião e Raíssa é rodada. Vai aí um tiro a gosto pra você. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar, você vai descart várias vezes que o telefone não pode chamar. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo, de onde eu via o mundo azul estar lá. E ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E neste domingo, o sertanejo chega com força nas vozes de César Menotti e Fabiano. A live da dupla começa às duas horas da tarde. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo, de onde eu via o mundo azul.